O que se perde pelo ar, é folha em pó O que não serve pra usar, vai ganhar só E você não vive só, você é nosso Que já nasceu, tem que entender Que já venceu, teve o direito de vencer Aconteceu, isso eu já sei melhor Você é o ar, nosso dia Você precisa acreditar Você não bate, rapaz E quem nasceu pra convenhar Deus usa até o lugar de ver É verdade Esse tempo vai passar Eu creio Não desista de orar Eu é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi paz, está quebrando E por enquanto está no fim Jogando aos cantos, encostando Eu prefiro insistir Que o homem está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial E te deu uma vida Que já nasceu em forma Mas não fez sobre o igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é o rei Do coração de Deus Aleluia, acredite por que esse meu Deus está aqui Você precisa acreditar De quem é filho, é venho E quem nasceu pra convenhar E quem nasceu em forma Esse tempo vai passar Eu creio Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro Ele é fiel e verdadeiro Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que santo em paz está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o homem está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida destruiu a força A pessoa se faz Você ainda não perdeu Você não é forte Você é bem do coração de Deus Você é especial Quem te deu a vida destruiu a força Quem te deu a vida destruiu a força